Fitness Deus me livra imaginar o meu bebê em outro travesseiro Que desespero Pra ter relacionamento aberto eu prefiro ficar solteiro Divido nem brigadeiro Imagina ela que invade meu cafô Cause love, love gostoso, acaba e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro Fazendo nananana, melhor eu nem pensar Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessível, só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessível, só protejo meu bebê Lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai, ai 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 Lovezinho do pai, eu amo demais Zero e única, ai 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 Lovezinho do pai, eu amo demais Imagina ela que invade meu cafô Mas love, love gostoso, acaba e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro Fazendo nananana, melhor eu nem pensar Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessível, não sou possessível Não sou possessível, só protejo meu bebê Só um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessível, só protejo meu bebê Lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai, ai 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 Love, lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai, que eu amo demais Zero e única, ai 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 Love, de love, yeah